Vamos ver como treinar redes neuronais e agora, na teoria, vou falar um pouco de como funciona como estas coisas em faixa. Vamos fazer as contas para as várias camadas de neurónios nas redes neuronais. Portanto, vou fazer uma breve revisão das almas desta parte das baterias e depois vou usar na aula prática e depois vou falar sobre a forma como o TensorFlow vai conseguir fazer as contas a todas as derivadas, a todas as funções que nós temos, para poder aplicar aquele Stochastic Creative Design, esse algoritmo de ir gradualmente otimizando cada função de luz, portanto, minimizando a função que nós estamos usando. Então vamos começar só com uma noção básica da tecnologia, da razão pela qual se chama TensorFlow. Vocês já conhecem com certeza estas noções de escalar, vector, matriz, porque já falaram disto. O escalar será só um número, o vector é uma substância de números numa dimensão, uma matriz tem os números dispostos em duas dimensões. Mas se nós generalizarmos isto para qualquer relação deste tipo de elementos, isso será um tensor. Portanto, para os nossos efeitos práticos aqui, nós podemos pensar no tensor como um array multidimensional de números. Portanto, podem ter duas dimensões, três, quatro, uma, o que for preciso. E é isto que vai ser usado para transportar os dados no grau de computação que nós temos no TensorFlow, que é para isto que o TensorFlow tem este nome. Nós podemos facilmente fazer somas ou subtrações entre tensores, se tiverem as mesmas dimensões, fazendo de elemento em elemento. Portanto, esta operação é bastante intuitiva. vocês têm, por exemplo, duas matrizes com as mesmas dimensões. Se vocês somarem, obtêm uma matriz exatamente do mesmo também, com o mesmo número de elementos, mas entre cada elemento é a soma elemento a elemento dos elementos das outras matrizes. Na multiplicação de matrizes é que é um bocadinho mais complicado. Portanto, para recordar esta regra da álgebra quando estamos a multiplicar matrizes em duas dimensões, nós temos de ter a primeira matriz com tantas colunas quanto as linhas da segunda matriz. E agora o que vamos fazer é, para a primeira linha e primeira coluna destas matrizes, vamos fazer a soma dos produtos elemento a elemento. Portanto, será este A1 multiplicado pelo B1, o A12 multiplicado pelo B21, etc. E tudo isto somado vai dar o elemento da primeira linha e da primeira coluna desta nova matriz. E agora vamos fazendo isso sucessivamente pelas várias colunas desta matriz B e pelas várias linhas da matriz A, até preenchermos esta matriz. Além distas operações de multiplicação de matriz, que são bastante úteis para operar com este modelo matemático que nós temos do neurônio, porque como vocês veem, todas estas partes aqui, em que estamos a fazer produtos elemento a elemento e depois uma soma, nós podemos aproveitar para fazer esta parte aqui, em que estamos a fazer o produto dos inputos do neurônio pelo de várias vezes, e depois somar tudo para obter este valor aqui. Mas, além disto, também podemos fazer, com o TensorFlow, aquelas operações que vocês já viram no semestre passado, com o NumPike, em que fazemos o Broadcasting dos valores quando estamos. Por exemplo, se queremos somar um vetor a uma matriz, desde que o número de elementos na última dimensão, neste caso é a única do vetor, seja igual ao número de elementos na última dimensão da matriz, ele vai fazer esta operação elemento a elemento por cada linha daquela matriz. Portanto, vai fazer o Broadcasting para as outras dimensões anteriores, às vezes apenas uma X na última data. O TensorFlow também permite fazer isto. Portanto, com esta combinação deste tipo de operações, nós podemos fazer estas sobres, por exemplo, as multiplicações matriciais, todas as operações de elemento em elemento, e isso facilita a construção dos vários elementos dos neurônios e das camadas. Até com esta operação de multiplicação de matrizes que o TensorFlow tem, que implementa aquela multiplicação de matrizes de duas dimensões que nós conhecemos da Algebra, ela também pode fazer ao mesmo tempo o Broadcasting, no fundo, faz isso para várias matrizes ao mesmo tempo. Por exemplo, suponham que nós temos aqui este tensor que tem duas camadas de 2 por 3, e este aqui tem duas camadas de 3 por 2. Nós conseguimos fazer esta multiplicação de matrizes de 2 por 3 e uma matrizes de 3 por 2, mas, quando fazemos um mat nulo aqui, nesta, ele vai interpretar isto como sendo várias pilhas, várias camadas de matrizes de um lado e do outro, e vai fazer a operação de multiplicação por todos os pares de matrizes que tem lá. Portanto, vocês podem fazer isto ao mesmo tempo com stacks de matrizes. A razão pela qual há este tipo de otimização aqui no TensorFlow é que nós podemos depois juntar muitas destas operações algébricas e o TensorFlow... Portanto, fazendo isto, se nós dermos ao TensorFlow um conjunto de grandes operações destas para fazer, podem ser otimizadas distribuindo por múltiplos processadores, por exemplo, no GPU, e isso facilita, quando fazemos tudo isto em lote, facilita com que seja bastante mais rápido. Portanto, a importância disto não é tanto que vocês depois vão fazer na prática, e vão fazer estes primeiros exercícios de potência flow, só para perceber como é que a coisa funciona em detalhe, mas depois vamos passar ao KERES, que é uma interface mais alto nível, onde já não estamos preocupados com as equações de alimentar, mas o TensorFlow todo baseia-se neste processamento de camadas de lodges ou blocos de tensores em que vamos passar pelas várias operações. Tudo isto depois por trás pode ser otimizado conforme o hardware que vocês tenham, e nós só precisamos nos preocupar em decidir qual é que é o gráfico das populações, por onde é que vocês têm de passar e o que é que se tem de fazer com estas. Estes detalhes vão ficar escondidos por baixo desta interface do KERES, que nós vamos começar a usar depois, mas é importante perceber como isto funciona, não só para não parecer magia, mas porque às vezes é preciso ir à volta da interface, ou a interface é de mais alto nível, pode não fazer tudo o que seja preciso, e se nós queremos ajustar as emoções de custos, se queremos operações ligeiramente diferentes nas camadas de rede, ou assim, vamos ter de ir a um nível mais baixo e implementar nós essas operações. Portanto, vocês têm por baixo daquela API que nós vamos usar específica para redes neuronais, têm no fundo um sistema que é bastante mais genérico de computação com estes tensores, que pode ser depois aproveitado por outras coisas se quiser. Então vamos ver um exemplo básico, vamos pegar neste conjunto de dados que eu estou sempre a usar, e vamos considerar aquele pseudo-neurónio, que falta ali ainda uma coisinha, mas que é simplesmente dois pesos, que multiplicam pelas duas coordenadas de cada um destes pontos, cada um destes pontos tem x e y, e que depois, os dois pesos são multiplicados pelas coordenadas, e isso é somado aqui, e depois podemos pôr, e depois podemos fazer uma adaptação sinfóide, para prever em que classe, ou qual é a probabilidade de pertencer a uma das classes, e assim conseguimos distinguir, criar um classificador. Para nós calcularmos a ativação do neurónio, para um conjunto de exemplos, nós podemos fazer assim, podemos pôr os pesos do neurónio numa coluna, numa matriz, portanto, esta é uma matriz bidimensional, que só tem uma coluna, e tem os dois pesos no neurónio, e vamos pôr um conjunto de exemplos, o lote que estamos a usar, o batch que estamos a usar para treinar, por exemplo, ou um conjunto de exemplos que queremos prever, vamos pô-los em linhas numa matriz. Então, esta matriz tem duas colunas, tem n linhas, conforme o número de exemplos que nós vamos pôr aqui, e quando nós fazemos a multiplicação algébrica destas duas matrizes, o que vamos obter é uma matriz que tem só uma coluna, porque esta segunda matriz só tem uma coluna, e vamos obter estes produtos somados, portanto, o primeiro elemento da primeira linha, com o primeiro elemento aqui desta coluna, mais o segundo elemento da primeira linha, multiplicado pelo segundo elemento desta coluna, que vai-nos dar o primeiro elemento aqui. E assim por diante, para o segundo daquela primeira matriz, e o terceiro, etc. Portanto, esta matriz vai ter os valores das somas dos produtos, dos pesos e dos inputs do nosso neurônio, para todos os exemplos, simplesmente com a operação algébrica das duas matrizes. Por isso, desta maneira, nós conseguimos calcular esta parte aqui, simplesmente com esta operação de multiplicação entre as duas matrizes, para qualquer número de exemplos que queiramos usar. E isto é uma ideia importante aqui, porque muitas vezes vocês vão notar no TensorFlow que vocês definem as dimensões das camadas, os números de neurônios, pesos, etc. Mas o número de exemplos que vai entrar, é depois na altura decidido, conforme o tamanho do log que vocês usem, ou o número de exemplos que vocês apresentam à rede, para prever o altitude. Portanto, isto é flexível aqui, porque vejam que, quantos mais exemplos houver aqui nesta primeira matriz, simplesmente mais linhas vai haver na matriz de saída, mas o resto funciona tudo exatamente da mesma maneira. O que é importante é que, o número de colunas nesta matriz, que é o número de atributos no nosso conjunto de dados, seja igual ao número de linhas nesta matriz aqui, que é o número de pesos que nós temos no nosso neurônio. Isto é que tem de encaixar, porque o nosso neurônio tem de ter um peso diferente para cada atributo de valor de entrada. Estão calculando isto, usando a multiplicação das matrizes, depois podemos aplicar a função sigmoide aqui, num resultado desta operação, portanto é esta matriz, aplicamos a função sigmoide e temos uma primeira versão deste classificador, que nos vai tentar esquimar a probabilidade de conhecer uma classe com base nos atributos. Então vamos fazer agora o treino desta rede. Lembra-se, nós vimos a semana passada a ideia do Back Propagation, em que nós estamos para atualizar, para alterar o valor de um daqueles pesos, daqueles parâmetros da rede, nós temos de ver qual é que é a derivada da função que estamos a minimizar, da nossa função de erro, em relação a esse valor. que é para sabermos como é que devemos alterar de forma a ir descendo nos valores daquela função de erro. Para isso, vamos usar esta regra de encadear as derivadas, vamos multiplicar as derivadas, portanto, se tivermos a derivada da função de erro em função do output daquela função da ativação do último neurônio, depois o resultado desse output em função daquela soma que entra para o neurônio, a derivada dessa soma ponderada em função do peso e assim por diante. Se tivermos peso mais para dentro da rede, com várias camadas, vamos ter de continuar estas multiplicações todas por todos os ramos. E basicamente este algoritmo é um caso deste modo reverso de diferenciação automática. Porque vamos primeiro calcular os valores todos destas funções numa passagem na direção normal do início da rede para o output, mas depois, para cada uma destas variáveis, vamos seguir o caminho destas computações, encadeando todas as derivadas desde a saída da rede até cada uma das variáveis. Portanto, este é um exemplo de um algoritmo de diferenciação automática de modo reverso, porque estamos a fazer ao contrário. Poderíamos fazer de outra maneira, que é ir em frente, portanto, ir calculando todas estas derivadas desde a primeira variável que nós temos até chegarmos ao fim. E isso é o módulo forward mode, também se pode fazer a diferenciação automática assim. A única questão é uma diferença de eficiência. Se vocês tiverem poucas variáveis e muitas saídas, muitos valores em relação aos quais vamos calcular a derivada, então aí é mais eficiente fazer para a frente, porque estão a seguir cada um dos caminhos até ao fim. Se vocês têm muitas derivadas e estão repetidamente a seguir os caminhos de todas as derivadas, todas até ao mesmo valor final, aí é pouco eficiente. É de mais vale fazer primeiro só uma passagem para calcular os valores, e depois fazer o backtrace para as várias derivadas, porque muitas vezes os caminhos vão ser os mesmos. Portanto, como nas redes neuronais, em geral o que temos é de muitos parâmetros, milhares de parâmetros, de alguns altos, podem ser um porto base ou alguma coisa assim, mas não serão dados como parâmetros, este modo reverso de diferenciação automática é bastante mais eficiente, e é isso que está implementado no TensorFlow. Portanto, o que é que o TensorFlow precisa? É saber todas estas derivadas de cada uma das funções elementares que nós estamos a usar, para poder depois encadear isso. E isso é o que ele vai fazer para poder fazer esta diferenciação automática. As alternativas a isso seriam, fazermos, por exemplo, à mão, calcularmos a derivada toda da função de custo em relação a cada um dos parâmetros. Nós vimos este exemplo anteriormente, então mostrei lá a função da 5ª, a derivada, depois a função da soma dos vários parâmetros, a função de custo naquele caso usamos 1², e assim por diante. Mas isto é uma coisa que dá muito trabalho e é muito difícil de fazer, especialmente quando nós temos elementos de controle, se tivermos condições, ou ciclos, ou assim que torna-se muito complicado, e depois ter de estar a fazer isto para cada rede, não é nada próprio se nós quisermos depois alterar a arquitetura da rede. A diferenciação numérica é muitas vezes aplicada, em alguns casos, em que nós usamos passos pequeninos para estimar a derivada, e depois vamos usar as estimativas da derivada para fazer uma otimização. Mas com modelos com tantos parâmetros e tão complexos como redes neurnais, esta abordagem não ia funcionar, se conseguir para isto não funcionar. Portanto, o que vamos usar é esta diferenciação automática em que nós vamos encadear as várias derivadas, vamos multiplicar as várias derivadas, mas a derivada de cada uma destas funções elementares é conhecida analíticamente, que é para podermos calcular quer a função, quer o valor da derivada também, conforme vamos recorrendo o grafo. Então, o que o TensorFlow vai fazer é guardar, em conjunto com o grafo de computação que estamos a criar, aquelas operações que estamos a encadear, vai guardar também o grafo correspondente às derivadas de todas essas operações. Por exemplo, vamos supor que nós queremos encontrar o x que minimiza a função por cento de x. E nós queremos usar o TensorFlow para minimizar isso. Ele vai precisar de, começando com um x aleatório, calcular a derivada do por cento de x, e depois dar um pequeno basinho no sentido negativo, que é para ir baixando o valor da função. Para fazer isso, ele tem de saber que a derivada do por cento de x em relação a x é menos cento de x. E então, neste grafo computacional que nós criamos, quando nós dizemos que queremos minimizar o por cento de x, ele vai ter aqui o x, o por cento, para dar o resultado, vai também criar este grafo dos gradientes, em que tem aqui o negativo do c, ou portanto, menos 1 a multiplicar pelo por cento, e isto dá-nos o gradiente do por cento de x. Por isso, todas estas funções elementares que podemos usar no TensorFlow, têm também as derivadas correspondentes, e este grafo das derivadas é criado automaticamente para depois poder fazer aquela backpropagation, que passa a calculatura para a frente, e depois vai ver para cada um dos parâmetros que nós estamos a ajustar, qual é que é a derivada da função que estamos a otimizar. Se tivermos um exemplo mais complexo, por exemplo, minimizar x² de cento de x mais cento de x, então agora vamos ter aqui também os gradientes, um grafo mais complexo dos gradientes, mas a ideia é que o TensorFlow está a buscar todas as derivadas, todas as causas por cento de elementares, e encadeá-las todas no grafo, conforme a função que nós estamos a dar. Portanto, estendendo isto para redes neuronais, nós criámos a rede neuronal toda com estas operações, multiplicações, somas, funções sigmoides, coisas assim desse género, logaritmo, etc. Tudo isto, o TensorFlow consegue ver as derivadas, e então vai encaixando todas essas derivadas também correspondentes ao grafo de computação que nós estamos a fazer, para depois poder calcular as derivadas em cada instante, e ir ajustando os parâmetros. Então vamos voltar aqui a este modelo muito simples, e agora vamos ver como é que o podemos treinar com Stochastic Gradient Descent, que será esta abordagem genérica que nós vamos usar, que consiste em calcular a derivada para um certo par de valores que nós temos aqui nos nossos parâmetros. Portanto, este modelo muito simples só tem dois pesos, nós podemos representar o espaço de parâmetros neste plano aqui, será o valor de um peso e outro, e podemos representar ali a função de erro para estes dados que nós temos. E o que nós queremos fazer é, começando num sítio qualquer, vir descendo na função de erro, e ajustando os parâmetros até isto estar a dar o menor erro possível aqui nos nossos dados. Como só estamos usando no aeródromo, isto é um classificador linear, portanto não conseguimos fazer uma coisa assim muito boa, não conseguimos ir muito além disto. Além disto, há aqui outro problema, que é que ele só tem estes dois pesos, portanto, se houver um zero aqui e um zero aqui, o alto ponto será sempre zero, o resultado desta operação. Portanto, esta fronteira está ali presa no zero. Mas, dentro destas limitações, apresentando os exemplos e calculando a direção da derivada, é possível alterar ligeiramente os pesos, portanto, dar um passo, vamos parar a outros sítios desta função, e depois vamos repetindo isto. A linha está presa aqui no zero, porque se este for zero, o x1 for zero e o x2 for zero, quaisquer que sejam os pesos que estão ali, a soma do produto é zero. Portanto, dá sempre o mesmo resultado. Quando o input é zero, zero, o resultado pode ser sempre o mesmo, que será que o resultado da sigmoide é 0,5, não é? Portanto, neste caso, com esta versão, não chega sequer a ser um neurônio, quando está ali preso, não temos mais parâmetros para libertar isto. Mas já vamos ver como resolver isto. A razão pela tabla com isto é que posso representar o espaço de parâmetros todos, só temos dois, e conseguimos representar isto. Agora, o que é que nós estamos a fazer para ir deslizando por aqui? Vamos selecionar em cada lote um conjunto de pontos aleatoriamente, e estimar qual é que é a derivada da função de erro usando aquela amostra de pontos. Portanto, esta será a razão pela qual chamamos isto de Stochastic Gradient Descent. A parte do Gradient Descent é porque estamos a calcular os derivados para ver para onde é que descemos. Mas a parte do Stochastic é que, em teoria, a função de custo seria uma média para todos os pontos possíveis, mas nós não temos todos os pontos possíveis, e vamos dar apenas alguns pontos, um ponto ou um número relativamente pequeno, para estimar qual será o vetor, a derivada desse ponto. E isso é este caso porque nós vamos escolher esses pontos aleatoriamente. A vantagem dessa aleatoriedade é que reduzimos o risco de ficar presos em mínimos locais. Se nós tivéssemos mesmo só a usar a função dele, nós podíamos, assim que encontrávamos o mínimo local, poderíamos sair dali. Mas se nós estamos a dar amostras aleatórias dos pontos, a função que estamos realmente a ver em cada amostra é sempre ligeiramente diferente conforme a amostra que percebemos. E isso ajuda a desviar daqueles mínimos locais e melhora o resultado final aqui. Portanto, basicamente, o Stochastic combina a destina pelo gradiente com esta aleatoriedade que tenta escapar, não ficar encravado nesses mínimos locais. Portanto, o algoritmo aqui, basicamente, é, dada uma amostra de 0 pontos, vamos fazer a média para esses 0 pontos da função de custo, deste loss function, para, comparando com o resultado que nós queremos, o Y que está nos nossos dados calculados, a saída do nosso modelo, da nossa rede, para aquele X correspondente, com os parâmetros que temos agora. Portanto, vamos passar aqui ao conjunto de 10 exemplos pela nossa rede, ver o que é que a rede prevê cada um deles, comparamos com a previsão que devia ser e calculamos a média da função de erro que está aqui. Sim. Gostou. No anterior, disse que teria alguma curiosidade. Alguma curiosidade de ponto é com um motor, ou seja, aquela superfície é de todos os pontos ou é só daquela parcela? Não, esta que eu representei aqui foi de todos os pontos, porque toda a parcela estava sem um lugar. Mas ela mudou ligeiramente, conforme este M que nos sai aqui, estes M pontos, vai nos dar um valor ligeiramente diferente. Depois, o que vamos fazer, a forma mais simples de fazer isto é, uma vez estimado o gradiente, nós vamos considerar que este gradiente vai nos dar a direção do vetor que vamos usar para alterar todos os parâmetros, mas vamos alterar os parâmetros com uma fração desse vetor. A ideia disto é não darmos passos grandes demais, porque podemos passar o ótimo e perder o ponto ideal, mas se dermos passos também pequeninos demais, isto nunca mais avança. Portanto, há aqui muitas vezes a necessidade de ajustar este parâmetro de aprendizagem, mas a ideia é que vamos darmos passos pequeninos na direção certa até chegar cá abaixo. Outra hipótese para melhorar isto é, se nós estamos a andar muito tempo na mesma direção, por exemplo, vamos descendo por aqui, nós podemos começar a acelerar, precisamos ter para ir para o mesmo lado. Esta é a ideia de introduzir o balanço ou o momento no otimizador. Neste caso, o que nós vamos fazer é usar a velocidade anterior, que é o passo que nós demos anteriormente, e em vez de calcular, de usar o gradiente para calcular o passo que vamos usar agora, vamos usar o gradiente para calcular quanto é que vamos variar a velocidade em que estamos. Portanto, no fundo, em vez de usarmos diretamente o gradiente para atualizar os pesos, vamos usar o gradiente para atualizar a velocidade e depois a velocidade atualiza os pesos. O que acontece com isto é que, se o gradiente estiver sempre apontado para a mesma direção em muitas situações consecutivas, a velocidade vai aumentando e nós vamos cada vez com mais balanço para este lado. Se de repente mudar a direção, começa a travar e já não há essa soma. Isto faz bastante diferença na prática. Nós podemos ver que quando temos descida na mesma direção, se usarmos o momento, é muito mais rápido que nessa parte. O outro ainda está ali a descer sempre com passinhos pequeninos, mas este foi descendo cada vez mais depressa, porque estava a ir sempre para o mesmo lado. Portanto, duas coisas aqui. Estes parâmetros, estes diferentes algoritmos no ordenador podem fazer bastante diferença no treino da rede. Portanto, se vocês usarem o estocásseio para a existência, não vêm usar o momento em geral, por ser bastante melhor. Mas, além disso, isto é um pouco mais sofisticado do que simplesmente olhar para os gradientes. Além de olhar para os gradientes, nós podemos fazer outras coisas com eles, que até podem exigir memória do que fizemos antes. Neste caso, no momento, nós vamos alterando a velocidade, conforme o que é que vai acontecer. Podemos também usar este momento de Nesserov, que é parecido, a ideia é parecida aqui. Nós estamos a alterar a velocidade. Só que, em vez de considerarmos os parâmetros com o valor que têm agora, vamos ver a derivada no sítio onde nós iremos calhar, se continuarmos com a velocidade que temos agora. Portanto, estamos a olhar para a frente, damos o passo com a velocidade que temos e vamos ver a derivada que está aí. Em otimização convexa, quando nós temos aquelas funções assim deste GER, que estamos a tentar otimizar, isto funciona bastante bem. E isto é bastante eficiente para a otimização, em muitos casos. Só que, infelizmente, quando nós combinamos isto com a auditoriedade daquela amostra que nós estamos a tirar ao cair, e que nos ajuda a escapar dos mínimos locais, isto torna-se praticamente indiferente de usar este a usar o outro, porque já não estamos a ganhar grande informação em tentar olhar para a frente, porque estamos a estimar estes gradientes com base em amostras aleatórias com poucos pontos, e não estamos a olhar para a função em si. Portanto, vocês podem usar isto facilmente no Tencent Flow, também têm lá outros otimizadores, mas, em geral, isto já faz pouca diferença. Usar o momento de minésperórios desde o clássico não vai fazer grande diferença, e aqui até podemos ver a comparação dos dois, não se nota nada, neste caso em particular, não se nota diferença nenhuma. Porque, como a penetração, se vamos usar uma amostra aleatória, a informação extra, que o momento de minésperórios pode ter por olhar para o círculo que vamos parar, já não é assim tão útil, porque toda aquela função, aquela superfície que está a ser vista, está a variar do caso da amostra para a amostra de uma forma aleatória. Aqui, o tamanho deste mini batch, ou o batch size, o lote que nós usamos para fazer aquela estimativa, no fundo será este M aqui, que é o número de exemplos que estamos a usar para estimar os gradientes, vai ter este efeito de dar-nos uma estimativa um pouco melhor no gradiente real quando nós usamos números maiores, mas, por outro lado, se nós usarmos batches mais pequenos, queremos mais a variatividade, menos risco de ficar encravado no mínimo local. Portanto, em geral, usar batches pequenos melhora a generalização, melhora a otimização disto, o desempenho final. O problema é que, se nós usarmos batches com tamanho significativo, pelo menos desde que caiu na nossa memória, é trivial paralelizar isto tudo. Porque, se nós damos 100 exemplos para passar pela rede, por exemplo, são 100 passagens pela rede completamente independentes. Cada exemplo vai ser o seu cálculo. Podem imaginar isso como aquela multiplicação de matrizes, em que cada par, em cada linha e coluna, pode ser calculada independentemente, por exemplo, com processadores em paralelo com o GPU. E isto acelera imenso o cálculo. Nós podemos calcular a ativação da rede para 100 exemplos, exatamente no mesmo tempo que demora calcular um se tivermos 100 GPUs a trabalhar comigo, ou 100 processadores no geral. Portanto, com o hardware que temos com paralelismo, compensa bastante ter batches com tamanho maior, porque conseguimos ter muito mais informação do gradiente, sem perder mais tempo por causa disso. Portanto, na prática, muitas vezes, o tamanho dos batches que usamos é limitado simplesmente pela memória que temos. Não dá para pôr um conjunto de dados todo a trazer aqueles tensores no GPU, por exemplo, mas, se conseguimos usar 120 imagens cada vez, ou 64, ou alguma vez já, então aí usamos o máximo que conseguimos. De qualquer forma, em alguns casos, pode haver este trade-off, no fundo, entre os benefícios da aleatoriedade e a velocidade que ganhamos por usar lotos maiores. Sim? O professor disse agora que vocês sabem-se o máximo que não pode gerar o gradiente? Se tiveres muita memória, e se tiveres dados que têm pouca dimensão, pouco a pouco, a tua rede não é muito complexa, portanto, os tensores que estão a ser criados não são muito grandes, então é possível que tu estejas numa situação em que consigas ter batches que são grandes demais. Aquilo que tu estás a ganhar com a velocidade já não compensa o que estás a perder no desempenho do treino. No entanto, isso tenta ser raro na prática, porque se tu tens uma rede complexa com muitas camadas, duplicar o número de exemplos que tu tens à entrada vai duplicar o tamanho de todos os pensores na rede. E isso, às vezes, vai ocupar muita memória. Portanto, na prática, na maior parte dos casos, é difícil que tu tenhas memória suficiente no sítio que estás a fazer o processamento, não é simplesmente no armazenamento ou assim, para conseguir usar lotos muito grandes e ter aqueles tensores todos enormes ao mesmo tempo em memória. Portanto, sim, em teoria, se aumenta o batch size demais, aquilo pode não ter desempenho ou ficar encravado em algum sítio ou assim. Mas, na prática, em problemas reais, isso tende a não ser o fator limitante. Temos a ter de aceitar tamanhos batches abaixo do ótimo, simplesmente porque não há memória para ter tudo lá. Neste caso, nós podemos ver aqui que usar um batch size de 1 ou de 10, dá-nos um progresso que parece igual. Só que, na verdade, isso parece igual porque eu estou a representar para cada exemplo, para cada passo. Mas, na verdade, se vocês tiverem paralelismo, quando usam batches muito maiores, apesar do efeito de ser o mesmo no trecho, o que demora a calcular o único que é de exemplo, é muito menos, porque a questão a calcular é paralelo. Portanto, NU não faz muita diferença em batches assim relativamente pequenos, não faz muita diferença na trajetória em si, mas faz bastante diferença na velocidade que consegue paralisar muito mais os cálculos. Ok, então vamos mudar aqui um bocadinho o nosso modelo e vamos criar mesmo um neurónimo, mais a série, em que temos este batch. Portanto, lembram-se do problema que tínhamos há bocado, que é, se ambos forem 0, quaisquer que sejam os pesos, a soma do produto pelos pesos tem de dar 0 e isto fica encravado. Se nós acrescentarmos aqui um peso adicional, que nós podemos fingir que está sempre a receber 1, na verdade, não temos lá nada, é só somar este peso adicional, aí já não temos este problema, porque temos um parâmetro de parâmetro extra que nos pode permitir ajustar o valor da altura do neurónimo, mesmo que os dois input sejam 0. E a diferença aqui é que, enquanto neste caso, está sempre preso num ponto, num capacho de sair dali, neste caso, se nós criarmos aquele input bias, ele consegue ir ajustando conforme preciso. Portanto, tendo aquele valor adicional, não só está a controlar a inclinação da reta, mas também pode baixá-la e subir. Aqui não se nota muita diferença, porque os dados também estão centrados, mas vê-se um bocadinho que esta está muito presa ali, parece que tem um peonés, esta aqui oscila um pouco, porque temos aquele parâmetro extra. Claro que, com um neurónimo só, nós não podemos classificar bem este conjunto de dados, mas podemos agora acrescentar estas camadas. A ideia continua a ser a mesma, lembrem-se que o que o TensorFlow vai fazer nisto é criar o grafo das derivadas para todas estas operações, e depois, quando estivermos a minimizar a função de loss aqui, vai considerar as derivadas em relação a cada um dos parâmetros de todos estes neurónios. Portanto, o que vai acontecer aqui, basicamente, é que nós temos aqui os dados iniciais de entrada. Isto é a forma como eles vão ser representados na primeira camada, com dois neurónios. Depois, a outra camada a seguir vai transformar novamente, vai mudar esta representação. E o último neurónio já só precisa de olhar para esta última representação aqui, onde é muito mais fácil separar o vermelho e o azul. Portanto, se nós imaginarmos inverter todas estas transformações e projetar o resultado da classificação que o último neurónio está a fazer no espaço original, isto começa a fazer como se fosse uma curva, uma fronteira curva entre as duas partes. Portanto, esta é a ideia do que é que está a acontecer na rede, do que é que está a aprender a fazer estas transformações sucessivas, e a maneira como o utensílio nos permite fazer isto, ou, em geral, este método de diferenciação automática, é seguindo o grafo das derivadas também, quando voltamos para trás nas computações todas, para descobrir como alterar cada um dos pesos. Notem também, só agora para relembrar, que há aqui duas componentes, que uma é o cálculo das derivadas, a outra é usar o cálculo das derivadas para alterar os pesos. Porque, como viram com aquelas opções no momento, nas aerógrafas e assim por diante, não é só o cálculo das derivadas em si que precisamos para saber como alterar os pesos. Isto vai ser importante depois, quando vocês estiverem a comentar, porque vão ver as duas fases, o cálculo das derivadas e o uso do otimizador para atualizar os pesos. Ok, alguns detalhes antes de vermos como é que isto se faz mesmo na prática. Primeiro, qual é o nosso ponto de partida? Um problema aqui é que nós não podemos ter os nossos neurónios todos com os mesmos pesos. Porque, se os neurónios de uma camada tiverem todos o mesmo peso, eles vão ter todos a mesma derivada, quando estivermos a calcular a derivada da função de perda em relação a cada um desses parâmetros. E se todos têm a mesma derivada, todos vão alterar o seu peso da mesma maneira. Portanto, se começamos com os neurónios iguais, eles vão continuar sempre iguais e vão funcionar como se fosse só um neurónio. A nossa rede vai estar muito restrita. Portanto, estes pesos que estamos a multiplicar pelo input que vem da camada anterior, têm de ser aleatórios inicialmente, para garantir que estão todos diferentes e quebrarmos essa timetriz. Aquele peso especial, o bias, que nós acrescentamos, portanto, este aqui, estes pesos, neste caso, podem ser todos iguais. Podem começar todos igual a zero, isso não tem problema. Mas estes, que multiplicam pelo input anterior, têm de ser aleatorizados. Além disso, devem ser aleatorizados perto do zero, com uma distribuição não muito larga. Principalmente, não só porque nós temos problemas de overflow numérico, se nós não tivermos cuidado com isso, se desafastando muito, todas aquelas multiplicações consecutivas, facilmente estouram a capacidade de representação numérica lá dentro. Mas também porque muitas funções de ativação, por exemplo, estas sigmoides, tendem a saturar longe do zero, convém começar aqui onde a derivada é mais alta. Mas nós, pois, vamos ver alguns detalhes em que a derivada é mais alta que podemos usar em partes diferentes da rede. Além disso, como os pesos começam de forma aleatória, e a própria descida pelos aviados têm aleatoriedade, porque nós estamos a ver os exemplos aleatórios, não podemos esperar que todas as vezes que corremos a rede dê exatamente o mesmo resultado. Às vezes vai treinar mais rápido, mais lento, vai acontecer coisas diferentes. Portanto, se vocês tiverem a perder experiências, se correrem duas vezes a mesma lente, não fiquem surpreendidos, só demorar mais épocas ou menos épocas a chegar ao mesmo tempo. Quando nós estamos a treinar a rede, se estamos a usar um fator de aprendizagem, e se tivermos os nossos dados com atributos diferentes, em escalas diferentes, temos o problema que o fator de aprendizagem pode ser pequeno demais para aqueles que têm a escala mais estreita, mas grande demais, ao mesmo tempo, para aqueles que têm a escala maior. Nós estamos a multiplicar estas coisas e, num caso, pode-nos estar a dar valores muito grandes, portanto, é sempre boa ideia de standardizar os inputs na rede neuronal para termos todas as distribuições dos valores, das várias features, ali próximo do zero e com um nível padrão pequeno, e fica isto mais simétrico. Em geral, standardizar é o mais prático. Há casos em que podes normalizar se souberes que há mesmo uma gama que faz sentido. Porque o problema de normalizar é ser muito sensível ao compliance. Se tu tens todos os valores ali numa certa gama e um valor grande... Ah, sim! Quando há um nível padrão e um... Exato! Os outros todos ficam formidos. E quanto a standardização é mais prático em cima com isso. Mas se estás, por exemplo, a lidar com imagens e sabes que cada pixel tem valores de 0 a 255, então aí podes dividir por 255, porque é tudo em 0 e 1, ou por vezes as exigências. Mas aí é que são casos particulares em que sabes que há uma gama fixa e não precisas de estar pressionado com outline, porque sabes que ninguém sai da cidade. Portanto, nesses casos, a standardização para normalização pode ser uma opção, mas no caso geral a standardização será mais negra. Esta ideia dos lotes consiste em pescar os exemplos em pequenos subconjuntos, mas depois nós queremos passar por todos os exemplos do conjunto de trâne. Portanto, podem imaginar que a forma mais prática de fazer isso é ordenar aleatoriamente os exemplos do conjunto de trâne e depois pescar pedacinho a pedacinho, em grupo a grupo, até percorremos todos. Percorrer todos os exemplos do conjunto de trâne, chama-se uma época. Portanto, cada um destes é um batch, e os batches necessários para percorrer todos. Quando chegamos ao fim, acabou uma época e normalmente ainda não acabou o trâne da rede. Portanto, agora vamos ali atualizar outra vez a ordem e repetir o processo, e vamos fazendo as épocas que eu preciso até a rede estabilizar. Em geral, quanto maior o conjunto de dados, menos épocas vamos precisar, porque mais exemplos foram passados pela rede numa época. Se o conjunto de dados for mais pequeno, vamos precisar de mais épocas para fazer nada a ver. Além disso, é importante nós aleatorizarmos os dados em cada época, senão pode haver padrões que se repetem e nós podemos começar a ter a rede de andar para frente e para trás, em um certo sítio e nós queremos mesmo que isto seja estocástico para evitar este tipo de comportamento. Na primeira nota, fazemos a aleatória dos dois exemplos, ou só ficamos a ordem dos exemplos? Não, a ideia é que vamos aleatorizar a ordem dos exemplos todos e depois não vamos fazer os exemplos. A cada época alteramos a ordem dos exemplos. Porque não convém que cada batch também traga sempre o mesmo que fizemos, não é? Porque aí pode haver condições padrões que nós não devemos ser parte a ser igual. O erro de treino, desculpe, não é o erro de treino, é o tamanho do passo, do Training Rate, tem de ser também calibrado, porque se for pequeno demais, vai demorar muito tempo, estamos a atualizar os períodos muito pouco, mas se for grande demais, começa a haver as relações. E isso depois pode-se notar, por exemplo aqui, nós depois vamos falar isto em mais detalhes, isto é só uma ideia antes de começarem a mexer mesmo com isto. Mas podem ver aqui, por exemplo, nesta trajetória do treino, houve ali uma subida e descida do erro, que é um bocado estranho e provavelmente indica que o passo, também que o passo estava grande mais. Portanto, aquele Learning Rate estava grande mais, neste caso, e estava a dar estes coletores. Portanto, resumindo, nós ligámos só a ver isto um bocadinho em estado, mas a ideia é que nós vamos usar todas aquelas operações básicas, portanto, esta parte das matrizes dá bastante jeito para o modelo do neurônio, por exemplo, mas depois as funções da ativação, tudo isto que nós precisamos, somar o bias, etc. E quando nós criamos este gráfico de computação, o TensorFlow vai também em paralelo, quando lá todas as derivadas que precisam, que é para quando chega a altura da utilização, nós podemos pedir para seguir o traçado de todas aquelas computações e calcular depois para trás as derivadas em relação a cada uma das variáveis que nós temos de atualizar. Vimos novamente esta ideia das várias camadas de fazer estas transformações e como podemos treinar estas redes de neurônios. Nós temos estado a ver o multilever, etc., que é um caso especial em que nós temos camadas que são completamente ligadas entre camadas consecutivas, mas a rede só funciona assim passando os valores para a frente, e todas aquelas camadas que são como se fosse, por exemplo, uma lasanha, mas por cima das outras, todas direitinhas. Há outras arquiteturas com tipos diferentes de camadas, com correntes e depois vamos ver algumas, mas este princípio que estamos a ver aqui, generalizo para isso. Desde que nós consigamos especificar o gráfico de computações com operações cuja derivada seja conhecida, o TensorFlow automaticamente cria também o gráfico das derivadas e depois consegue fazer a utilização. Ok. 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 Ok.